Manoel Cidensu, moral do viajão, tocando só as melhores Existe sorte de homem coitado, quando é destinado o rumo do nada E sem bairro de um dos teclados, não feito pra ninguém A vida destino traçado, pelo mundo eu faguei sem desejo Desprezando a casinha da serra, por amar uma ingrata fergida Pede a mãe querida, as classes dessa terra A sofrer essa crua tração, minha pobre intenção era praia ao voltar Isso é Rivaldinho do Teclado, botando pra gastar a sola do sabato Contatos para a show é o 779-8132-773-29 Com a lua desta madrugada, me despece de uma serenata